Fala galera do canal Aquarismo Jumbo, tudo bom? Bom, estou eu aqui de volta, vocês aí desse lado e ó, lógico, curiosidade violenta. Oscar ou Cascudo? E aí, qual o mais popular, qual o mais clássico, qual o cara mais raiz, qual o peixe mais raiz, qual o jumbo mais raiz? É o Oscar ou Cascudo? Tá, é lógico, se você está chegando aqui agora a primeira vez, gosta de aquarismo, não vai perder essa oportunidade de se inscrever aqui no canal Aquarismo Jumbo. Cara, a gente tem vários vídeos falando de jumbo, é muita coisa, uma quantidade absurda, estamos indo para 13 anos de canal Aquarismo Jumbo, com conteúdo gigante. Se inscreve aqui no canal, de graça, custa nada, ajuda pra caramba a gente a manter esse ritmo que a gente está forte de vídeo, larga aquele porrada neles no like, delay, e ó, esse vídeo vai dar o que falar, porque a gente vai começar a falar. Deu tempo, já se inscreveu? Beleza. Chega de papo furado. Vamos começar a falar o seguinte, vamos começar a falar com o Cascudo. Por que eu vou falar do Oscar depois? Porque muita gente só lembra de falar do Oscar com o peixe raiz, o peixe popular, do aquarismo, o jumbo, que ajudou, etc. Mas é o seguinte, todas as montagens que a gente vê de jumbo, elas têm uma coisa em comum. Então, posso dizer pra você que eu desconheço um jumboista, um aquarista jumboista, que nunca tenha tido um Cascudo sequer. Eu conheço vários que nunca tiveram o Oscar, mas que não tenha tido um Cascudo, ou que não tenha um Cascudo, é muito difícil. Porque o Cascudo, ele é um peixe tão comum, ele é um peixe tão comum no aquarismo, que ele é um peixe que consegue ir desde os jumbos até os plantados. Em todos os aquários, você vai encontrar algum Cascudo que, de alguma maneira, vai se adequar àquela fauna ali. Então, você encontra desde Cascudos de pequeno porte, com uma ML numbers da vida lá, que é a maneira de classificar quem se encontrava, de classificar os Cascudos, de tamanhos, desde minúsculos, até gigantescos, como os acânticos adonis, que nem eu tinha naquele vídeo que aparece lá, o Encantador de Peixe, o vídeo antigo meu, onde eu mostro eu fazendo carinho, o Cascudo fazendo carinho, no mesmo local que está aqui, mas com um aquário diferente, fazendo carinho nos peixes, que era uma coisa que até então era uma grande novidade, e fazendo cascudo no Acântico, os adonis gigantes, que eu continuava a chamar de macaco. Porque, para mim, aquele bicho era uma capa de tão grande. O bicho era um parrudo, com aquelas nadadeiras gigantescas, um peixe fantástico. Então, assim, entre os mais populares, entre o Oscar e o Cascudo, eu vejo o Cascudo, no Acórdismo Jumbo, como um peixe muito mais comum, um peixe muito mais comprado, muito mais desejado, muito mais vendido do que o Oscar. Então, assim, o número de Cascudos que é vendido é muito maior, às vezes, do que o número de Oscar que é vendido. Porque o Cascudo, ele consegue compatibilizar em praticamente qualquer fauna. Já o Oscar não compatibiliza com qualquer fauna. Eu já vi Cascudos grandes, com faunas mega tankbusters, com peixes super imensos, que você, às vezes, não consegue ver um Oscar fazer isso. Aí você vai falar, Paulo, você está criticando o Oscar? Não. Eu estou deixando o Oscar para falar em segundo plano. Sabe por quê? Porque quando eu fui fazer a lista dos três bocudos, e aí eu falei da pirarara, do Kunaré e da Aruanã, muita gente falou, Paulo, mas o Oscar tinha que estar aí. Sabe por que o Oscar não estava lá entre os três bocudos? Por uma simples razão. Porque ele sempre esteve lá, ele sempre existiu. O Oscar sempre esteve para nós, jumbistas, como o peixe que você encontrava, como o peixe que você achava. Antes mesmo de a gente criar praticamente a base do Acórdismo Jumbo, a gente já tinha os Oscars. Então, os Oscars foram a porta de entrada para muitos jumbistas. Era muito normal as pessoas chegarem na loja de Acórdismo Jumbo e eu aconselhar o cara a fazer o seguinte. Por isso, você quer montar um Acórdismo Jumbo? Começa fazendo o seguinte. Você compra um Oscar, compra um cascudo, você já montou um Acórdismo Jumbo. Aí o cara é, você compra um cascudo, você compra um de bíceps, você compra um pré-costumbo, você compra qualquer cascudo comum e um Oscar, você já começou, já montou, já tem um Acórdismo Jumbo. E era uma montagem básica de Jumbo. Então, quando a gente chama a raiz ou chama o básico, a gente tem que convocar o mais querido. Esse cara aqui, olha lá, olha aqui, olha aqui, olha isso. Não tem como ser querido, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, negão, olha aqui, negão. Aqui, negão. Eu sou muito querido, viu? Eu acho que eles são muito maneiros. Então, assim, o primeiro vídeo que eu fiz no canal Acórdismo Jumbo, chama Oscars recebendo carinho da minha esposa. Por quê? Porque há 12 anos atrás, você meter a mão no Oscar para fazer carinho era algo que ninguém pensa. Então, o conceito de pet fish, que foi aquele que eu sempre defini pra caramba, de peixe de estimação, que é uma coisa que pra mim é muito diferente, ele começou com o Oscar pra mim, não começou nem com o Flor Roi. O Flor Roi veio depois do Oscar. Então, o peixe que, assim, embasou o conceito do peixe de estimação, que foi o conceito que a gente inaugurou a loja Acórdismo Jumbo, falando de peixe de estimação em nenhum momento, desde a inauguração da loja Acórdismo Jumbo, nós tratamos o peixe como peixe de estimação. Nunca na loja Acórdismo Jumbo, nunca no Acórdismo Jumbo, o peixe foi tratado como ornamento, como ornamental. A maneira que nós tratamos o peixe no Acórdismo Jumbo é que, pra mim, é a grande diferença do Acórdismo Jumbo pra todas as outras modalidades de Acórdismo que existem, com respeito a todas elas, porque eu tenho amigos em todas elas. Mas o Acórdismo Jumbo, ele veio pra olhar o peixe com um olhar diferente, com um olhar um pouco mais, digamos assim, mais conectado com o seu animal, mas mete a mão. E muita gente é contra você criar o peixe como peixe de estimação. Muita gente é a favor de que o peixe tá aí, ele é só um ornamento, etc. E no Acórdismo Jumbo é esse aqui, cara. No Acórdismo Jumbo os caras... Aí, ó, vem, 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 vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai, vem, vem, vem com o pai. Aqui, ó, e até derruba o meu negócio. Olha lá, eles vêm, e vão vir na tua mão, e é outra coisa. Então, assim, eu tô com um vídeo aqui no ponto, pra mostrar pra vocês, pra lembrar o seguinte. Se há dois anos atrás a gente já falava do Oscar da maneira que a gente já falava, eu não preciso ficar repetindo o que a gente vai repetir hoje. Porque o Oscar é o peixe símbolo do Acórdismo Jumbo pra muita coisa. Por que ele simboliza o Acórdismo Jumbo? Por que ele traz? Por ser um anívoro, ele traz as características do predador, ele traz as características do ornamento, né, das pessoas que gostam do peixe bonito, com cores, porque você, há dois anos atrás, era quase que impossível achar Oscars Albino, era super difícil. Então, você só achava o Oscar Tigre, Red Tag, né, ah, aparecia um outro, o Crassipines, né, astronautas do Crassipines apareciam quando o Oscar selvagem, que a gente chamava, mas normalmente era o Red Tag, né, eu acho que era o comum, que era um dos Crassipines que apareciam, e quando aparecia um Albino, né, tipo esse daqui, que é um Albino Red, por que ele é Red? Porque ele tem a chamada da cor dele, é no vermelho, porque tem o Albino Gold, que ele tem a chamada da listra amarela, então ele chama de Albino Gold. E tem o Albino Puro, que é muito difícil você achar que é cientista nenhum, aí você tem o Bronze, que muita gente chama de Red Ruby, mas aí tem os albinos Red Ruby, tem os albinos Red Tag, então tem o Lemon, e tem o Black, e tem uma série, e lá fora já criaram muita coisa, aí tem o Vell, e tem o Não Vell, então eles começaram a criar, cruzar muito o Oscar, de uma maneira que ele também ajudou muito a popularizar. O Oscar, eu acho que ele é muito mais valorizado lá fora do que ele é no Brasil, justamente por ter essa quantidade que a gente tem, e mais uma vez, como eu falei lá no meu vídeo dos Bocudos, é um peixe para a Zucca, um peixe brasileiro, um peixe nosso, é algo que mais uma vez embasa o nosso poder no Aquarismo Jumbo, o nosso poder para o mundo, a nossa representatividade para o Aquarismo é enorme. Então assim, o Oscar, ele tem o seu lugar de destaque. Agora, muita gente não concorda que o Oscar, ele é um peixe que tem que se destacar no Aquarismo Jumbo, muita gente acha que o Oscar é relegado ao segundo plano, que ele não é um Bocudo, eu também não acho que ele é o Bocudo referência, porque ele, apesar de predar, ele não preda peixes tão grandes, ele preda peixe pequeno. O Tucunaré consegue predar um peixe, às vezes, quase do tamanho dele. A Piranara consegue, a Arona também. O Oscar, ele não consegue. Mas em contrapartida, o comportamento pet do Oscar, é muito difícil você comparar com o de outros peixes. E o fato de a gente trazer muitos iniciantes, muita gente, para o Aquarismo com Oscar, facilita para caramba. Bom, antes de finalizar, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Eu vou tirar a câmera aqui do tripé, ela está no tripé. Agora eu tenho tripé, eu estou amodeado. Vou chegar mais perto aqui dos meus Oscars, para vocês curtirem um pouquinho eles, dar uma olhadinha. Mas eu quero mostrar para vocês, enquanto eu... Opa, peraí. Aguenta aí, que eu não dou pausa. Vocês sabem que eu não edito o vídeo, né, gente? Eu vou direto. Deu certo, vai. Não deu certo, vai também. Então eu vou mostrar para vocês o seguinte. Eu vou mostrar para vocês como é que foi o primeiro vídeo do canal Aquarismo Jumbo. Mas eu não vou editar, não vou fazer nada. Eu vou mostrar ele aqui de uma maneira surpreendente para vocês. Eu vou mostrar o vídeo. Ele está aqui, ó. Deixa eu ver como é que está o enquadramento. Deixa eu ver aqui se está bom. Deixa eu ver se... Peraí, assim. Aqui enquadrou. Não. Deixa eu ver se a gente enquadrou. Aqui. Aqui eu consegui enquadrar o vídeo. Deixa eu dar o play, que vocês aguentam. Então aqui que eu vou narrar o vídeo junto com vocês. Vocês vão ver. Aqui, ó. Galera. É isso aqui. Esse é o primeiro vídeo do canal Aquarismo Jumbo postado há 12 anos atrás. Minha esposa fazendo carinho, eu acho. Ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Há 12 anos atrás. No primeiro vídeo do canal, eu estava com a minha esposa. Não é nem o meu. Você vê a minha fauna, né? No meu antigo Aquarismo Jumbo. Tinha papagaio Jai Norte. Aqui, ó. Você pode ver mais Oscar. Ó. E ela metendo a mão e fazendo carinho no Oscar. Porque a gente fazia carinho, falava para as pessoas. E as pessoas, às vezes, não acreditavam. Achavam que era mentira. E a gente falou, pô, vamos começar a botar um vídeo. Vamos começar a falar disso. Olha aí. E aí, vai ser o canal Aquarismo Jumbo. Olha aqui o coletivo senegal que eu tinha na época gigantesco. Que pouco depois disso, eu consegui tirar a primeira reprovou uma desova deles. Que até então era algo quase que inédito no Aquarismo Jumbo. Ninguém tinha tirado desova ainda. Olha lá. Gente, isso sim. Isso faz a diferença. Isso fez a diferença no hobby. Quantas e quantas pessoas ficaram encantadas porque falaram assim. Cara, eu consigo me conectar com os peixes. Não é só um ornamento. Eu consigo fazer um carinho. Ué. Com barato, cara. Eu acho que ele é foda, bicho. Não tem jeito. Olha ali. Olha lá. Doze anos atrás, galera. Olha isso. Olha isso, cara. Olha o pangação que eu tinha. Olha lá. Balachark, cara. Enorme. Esse balachark veio de outro aquário. Texas Blue ali atrás. Esse Texas Blue depois ele brilhizou com um papagaio. E nós tiramos vários Red Texas, cara. Na época. Olha lá. Esse trinelo. E tava uma suruba. Tinha um joia ali. Tinha um acara festivo. A gente tava começando a testar as lotações, né? Então, o que a gente fazia? Eu tava botando tudo. Tinha até... Tinha dois ciclistos africanos. Perdi duas alunas na cara. Olha. Uma alunas na cara ali, ó. Aí, ó. E aí, depois, a gente foi aprendendo. Foi tirando. Tinha, ó. A cara severo. Os papagaios que eram imensos. Esses papagaios. Tô falando dois anos atrás. Eles chegaram aí pra Oja. Olha aí. Uma cara bandeira, galera. No meio da lotação. Ele tava ali. Ficou ali durante muito tempo. Uma cara bandeira, galera. Só isso que a gente tinha. Olha isso. Ó. A cara do Congo. Minúsculo, lá no meio da galera. Citrinello. Mais trinelo. E o Oja espantando os outros peixes e deixando só ele ficar com carinho na mão da minha esposa. Isso há 12 anos atrás, galera. 12 anos. Olha isso, cara. Ó o Pongação. Adorava esse pangasso, gente. Foi doado pro Jorge, nosso amigo lá. Olha aqui. Olha isso. Ó, você é legal, gente. Ó o outro aquarazinho lá dentro. E detalhe, né? O aquário era tocado pelo quê? O aquário era tocado, galera? Por canister, cara. Eram dois canister e filtro externo tocando aquário. Então, assim, cara. Olha isso, né? Vamos voltar aqui já pra uma qualidade melhor. Aquela eu tive que deixar escuro. E tá entrando ali um outro vídeo já direto de eu falando. Então, assim, galera. É isso aqui. Quando a gente começa a olhar, ó. Pera aí. Deixa eu dar um pause aqui. Que esse tal de Paulo Sérgio, ele fala alto pra caramba. Paulinho fala alto pra caramba. Deixa eu dar um pause aqui. Pronto. Pausamos. Volta aqui. Então, assim, tudo sem corte. Que é por isso que fica legal o canal. Então, pra gente finalizar, eu quero dizer pra vocês o seguinte. Se você ficou comigo aqui até agora, dá um like. Porque eu amo isso aqui. Então, quando eu faço, eu faço com amor, realmente. Faço com carinho. Da motivação de voltar a fazer vídeo. É que eu tô com uma motivação muito grande esse ano. Tô muito motivado. Muito motivado a falar de um. Falar de aquarismo. E, ó. Esses caras aqui ajudam a gente a falar pra caramba. Que, assim, é muito amor envolvido. Se você gosta desse negócio. Se tu não gosta também, deixa o like aí. Se tu entrou agora, deixa o like. Se inscreve no canal. Ah, gostei. Se inscreve. Não gostei, se inscreve com mais raiva ainda. Sabe por quê? Porque não vai mudar nada. Porque a gente vai continuar dando porrada neles. A gente vai continuar crescendo. Queira você ou queira não. Porque antigamente, há 12 anos atrás, ninguém queria deixar a gente crescer. A gente cresceu assim mesmo. E a gente trouxe pra todo mundo esse aquarismo maravilhoso que a gente tem hoje. Valeu. Obrigado por você ter assistido. Aguardo o próximo vídeo que vai ser mais uma paulada neles. Obrigado.